Olá, minha amiguinha, seja todo mais uma vez muito bem-vindo ao canal Moedas e Curiosidades. Se você não é inscrito, já se inscreva, passe a fazer parte do nosso canal e deixe seu joinha. Hoje eu vou trazer quatro simples formas de limpar sua moeda. Você que é colecionador, amante de moeda e não sabe como limpar suas moedas, vem com a gente que eu vou te mostrar. Primeiro eu quero te mostrar aqui o ketchup, olha. Nós temos aqui o ketchup, eu vou colocar aqui o ketchup, não tem nada no copo. Colocar o ketchup aqui. Dentro do ketchup, pessoal, eu vou colocar a moedinha de R$ 1,00, olha como ela tá. Está aqui, é importante que você deixe ela toda dentro do ketchup. A segunda dica é o vinagre, tá? Ó, vinagre. Aqui dentro do vinagre eu vou colocar a moedinha de R$ 25,00, olha como é que a moedinha de R$ 25,00 tá? Está suja, vou colocar dentro do vinagre. A terceira dica é o veja, tá? Dentro do veja eu vou colocar a moedinha de R$ 0,05, olha como ela tá, tá? Esse é o veja. E a moedinha de R$ 0,10 eu vou limpar ela aqui com o silvo. Vou limpar ela aqui enquanto aquelas outras passam um pouquinho lá dentro, porque o ideal é ela passar meia hora de molho, tá pessoal? Olha a cor dessa moeda como está, vamos tentar? Vamos lá, limpar a nossa moedinha. Essa é a moedinha de R$ 0,10 que eu estou limpando com o silvo, tá pessoal? Estou limpando ela aqui com o silvo, pra gente ver se ela vai, se vale a pena fazer a nossa limpeza das moedas com esse material que é o silvo, tá? Esse é um material que você encontra em qualquer supermercado e pode já estar limpando a sua moedinha. Vocês viram como ela estava, né? Ela já está com aspecto de nova, com aspecto de nova. Aqui você pode, aí você vai secar, depois você vai passar uma borracha nela, passou a borrachinha nela, ó, pra deixar ela bem limpinha. E você vai vendo já a transformação da nossa moeda, R$ 0,10 foi a com o silvo, ó como ela ficou linda. Nova, novinha, um brilho maravilhoso. Agora nós vamos pra moeda do ketchup, que é a moeda de R$ 1,00 que eu coloquei aqui dentro. A moeda de R$ 1,00 é a moeda do ketchup, a gente vai agora limpar ela, tá? Limpar, mas passar na toalhinha. Passei na toalhinha ela, agora nós vamos passar a nossa borracha, tá? Só vamos secar ela. Agora eu vou passar nela a borracha, pra nós ver se ela vai ficar realmente limpa. Se vale a pena, você está fazendo esse procedimento, tá? Já vamos vendo que a nossa moedinha já vai ficando aqui bem limpinha. Ela vai ficando aqui com um aspecto mais novo, você tem que fazer um pouco de força. Você tem que fazer um pouco de força, tá? Pra sua moeda ficar limpinha. Pra sua moeda ficar limpa. Estamos passando, vou trocar de borracha. Você tem que fazer sempre um pouco de força, tá? Pra que sua moeda seja... Fique bem limpinha. O certo é você deixar... Ela de molho meia hora, tá pessoal? Se você deixar ela de molho meia hora, a sua moeda vai ficar nova, novinha, novinha, novinha. Tá certo? É só você deixar ela de molho por meia hora. É o ideal, tá? Porque aqui não tem como eu estou gravando. Aqui, essa foi do ketchup. Olha o brilho que ela tá, tá certo? A moeda que tá com brilho. Ficou com brilho. Essa foi do ketchup. Agora nós vamos pra moedinha de 25 centavos. A moedinha que tava no vinagre. Olha a cor dela que ela ainda tá. Vou secar ela. Tá? E vamos passar a borrachinha também nela. Nela já seca. Tá? Essa borracha aqui... Essa moeda aqui foi a que tava no ketchup. Tá? Nós estamos passando... A borracha nela. Vou trocar de borracha de novo. E você vai vendo que ela já vai criando uma nova forma. E se você deixar meia hora, a sua moeda vai ficar totalmente nova. Não tem como ficar meia hora aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Nós não temos como colocar um vídeo muito comprido, tá? Então, a gente vai limpando aqui com a nossa borrachinha. Que não rala, né? Tem que fazer um pouco de força. Pra que ela limpe. Que ela limpe mais. Se você achar que ela não limpou... Você continua limpando. Deixa ela mais um pouco. Deixa ela meia hora de molho, tá? Se você deixar ela meia hora de molho... Vai ficar tudo certo. Tá bom? Pode deixar ela meia hora que você vai ver como ela limpa. Olha só, pessoal. Essa foi a do vinagre. Olha como ela já tá com brilho. Tá vendo? Já está com brilho bem bacana. Agora nós vamos pra cinco centavos. A moedinha que tava dentro do veja. Tá? Nós vamos dar uma limpadinha aqui nela. Vamos passar uma escovinha aqui pra nós ver. E vamos pra nossa borracha. Vamos pra borracha pra nós ver, né? Sempre com um pouco de força, tá, pessoal? Você tem que fazer um pouco... De força pra limpar. Olha a diferença que ela já tá. Tá vendo? Ela já dá um aspecto já bem bonita. Com um aspecto já de quase nova, tá? Se você deixar... Olha a cor dela, ó. Se você deixar ela meia hora, ela vai ficar totalmente nova. Essa moeda, elas vão ficar totalmente novas. Tá? É só questão de você deixar ela um tempo. Meia hora, mais ou menos. Não pode tirar antes de meia hora, tá certo? Porque se você deixar meia hora, é o tempo certinho que ela vai ter pra limper. Pra limpar, né, pessoal? Vamos lá ver nossas moedinhas? Essa foi a moedinha de 25 centavos. Tá? Tá novinha, com brilho. Foi colocada no vinagre. Essa foi a de real. Olha o brilho dela. Mostrei a vocês como tava antes. Foi colocada no ketchup. Essa de 5 centavos estava preta. Olha como ela ficou bonita. Deixa meia hora que você vai ver que lindeza ela vai ficar. Essa foi a de 10 centavos, que vocês também viram como estava. Olha o brilho que essa moeda apresenta agora. Essa foi limpada com silvo. Essa com o ketchup. Essa com o vinagre. E os 5 centavos com veja. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Fui! E aí